O IPAC foi convidado para participar de um projeto internacional muito importante aqui em Costa Rica chamado Framework. O projeto teve como objetivo desenvolver uma estrutura funcional compartilhada do Programa de Trabalho Voluntário Internacional e o fortalecimento da cooperação entre organizações e harmonização dos procedimentos de intercâmbio de voluntários. No total, foram 33 pessoas representando 22 organizações do continente americano, europeu e asiático. Meu nome é Alexandra e minha organização, ServiCivil Internacional, é a maior organização voluntária desde 19, 20 anos. We organize international voluntary projects for all kinds of ages and for all kinds of people. We're inclusive, we work for social justice, for environmental projects, for gender equality. Hi, my name is Sandra. I'm from SCI USA. I'm very excited and optimistic and hopeful about partnerships that SCI USA can develop with all of the other organizations that are here. I've learned so much about individual organizations, about possibilities for networking, and have really been able to explore some really, really important topics that I hope to bring to the volunteers who I currently work with, and also share more globally. Hello, guys. My name is Irina and I work at Solidarité Jeunesse, a ONG in France. I'm the coordinator of the voluntary voluntary exchange projects. Our association works with the environment, with the renovation and reconstruction of patrimônio projects. And then we wait for their volunteers in our association in France. Thank you. Com base no aprendizado adquirido pelo IPAC e nas alianças estabelecidas com outras organizações, estamos prontos para iniciar a implementação do modelo de voluntariado no Brasil em intercâmbio com outras nações. E você? Gostaria de ser um voluntário no Brasil ou em outro país? Tchau!